Vamos supor que temos um polinómio da forma p de x e vamos supor que ele já está fatorizado, igual a x mais 2 vezes 2x menos 3 vezes x menos 4. E vamos querer usar os zeros deste polinómio para determinar onde este polinómio é positivo e onde ele é negativo. E a chave aqui vai ser usar o facto de que este polinómio não muda de sinal entre zeros consecutivos. Vamos fazer aqui um pequeno esboço de um exemplo para tentar perceber o que isto realmente significa. Imaginem que temos aqui um referencial e vamos supor que temos um polinómio qualquer. Vamos supor que ele fazia qualquer coisa como isto. Reparem, temos aqui vários zeros, aqui temos um zero, aqui temos outro, aqui temos outro e aqui temos outro. Reparem, entre estes dois zeros o polinómio fica sempre positivo. Isto faz sentido de forma intuitiva porque, reparem, se o polinómio mudasse de sinal, então teria de cruzar aqui o eixo dos x e acabaria por ter outro zero aqui. Então, neste caso, o polinómio é negativo até aqui, este zero, depois entre estes dois zeros ele fica positivo, depois entre estes dois ele fica negativo, entre estes dois ele fica positivo e, a partir daqui, é sempre negativo. E, mais uma vez, porque é que ele fica sempre negativo? Porque, se ele voltasse a ficar positivo, então iríamos ter mais um zero. Mas vamos apagar aqui este exemplo porque, de facto, nós queremos trabalhar com este polinómio p de x em particular. Então, vamos começar por calcular os zeros deste polinómio. Vamos pensar assim, o que é que faz aqui esta parte ser igual a zero? Isto é igual a zero quando x mais 2 for igual a zero, que é a mesma coisa que dizer, é equivalente a dizer que x é igual a menos 2. Então, menos 2 é um dos zeros deste polinómio. Agora, o que é que faz com que 2x menos 3 seja igual a zero? 2x menos 3 seja zero. Bom, adicionando 3 a ambos os lados, isto fica 2x igual a 3, que é a mesma coisa que a equivalente a x igual a 3 meios, mais um zero deste polinómio. E, finalmente, vamos ver quando é que x menos 4 é igual a zero. Isto acontece quando x for igual a 4. E obtivemos outro zero para este polinómio. E agora, podemos tentar representar isto graficamente. Vamos criar aqui um referencial. Então, vamos pôr aqui o menos 2, o menos 1, o zero, o 1, o 2, o 3, o 4. Este aqui é o eixo dos x. E, depois, podemos colocar aqui um outro eixo, o eixo dos y. E, agora, vamos ter um zero aqui no ponto x igual a menos 2. Aqui temos o primeiro zero. Depois, temos um zero aqui no ponto x igual a menos... x igual a 3 meios. 3 meios. Temos mais um zero. E, finalmente, temos um zero em x igual a 4. Aqui temos mais um zero. Então, já sabemos que o gráfico vai interceptar aqui o eixo dos x exatamente nestes pontos. Então, vamos considerar vários intervalos. Vamos criar aqui uma tabela e considerar intervalos. E vamos criar aqui, então, uma tabela. Então, nós vamos ter um primeiro intervalo, que é a situação em que o x é menor do que menos 2. Vamos usar aqui um código de cores. x menor do que menos 2. Esta zona aqui. Depois, temos um intervalo aqui onde o x está entre menos 2 e 3 meios. Esta zona aqui. Nesta zona, o x vai estar entre 3 meios e menos 2. Depois, temos um outro intervalo em que o x está entre 3 meios e 4. Este intervalo aqui. x está entre 4 e 3 meios. E, finalmente, temos um último intervalo, que é a situação em que o x é maior do que 4. x maior que 4. Então, agora há várias formas de tentar perceber se este polinómio aqui é positivo ou é negativo em cada um destes intervalos. Uma das formas é simplesmente escolher um ponto aqui em cada um destes intervalos e calcular o valor deste polinómio nesse ponto. Porque se esse valor for positivo, então a função vai ter de ser positiva em todo o intervalo. Mais uma vez, porquê? Porque se ele mudasse sinal, então iria ter aqui outro 0. Essa é uma das formas. A outra das formas é olhar para estas expressões aqui e tentar perceber qual é que é o sinal delas em cada um destes intervalos. E aí também vamos poder jogar um pouco aqui com os sinais e vamos ver se eles são positivos ou negativos em cada um dos intervalos e depois ver e determinar se todo este produto vai ser positivo ou vai ser negativo. Então, vamos fazer isto das duas formas. Por um lado, vamos pensar na situação em que nós pensamos num exemplo de um ponto. aqui, num certo intervalo, vamos pensar num exemplo de x. E vamos também ver o que é que acontece quando tentamos perceber qual é que é o sinal de cada uma destas partes. Ou seja, vamos colocar aqui mais ou menos. Então, vamos começar por considerar aqui um valor de x que seja menor do que menos 2. Por exemplo, x igual a menos 3. Então, reparem, vamos tentar perceber quanto é que vale p de menos 3. Quanto é que vale ou qual é o valor do polinómio aqui para o valor x igual a menos 3. Então, ficamos aqui com menos 3 mais 2, que é menos 1. Depois, isto multiplica por menos 3 vezes 2. Menos 3, que dá menos 9. E, finalmente, menos 3 menos 4, que vai dar menos 7. Então, nós vamos ficar aqui com, reparem, menos com menos dá mais, vezes menos dá menos, então, menos 63. E cá está. Temos um valor negativo. Temos o valor negativo no ponto x igual a menos 3. E, portanto, em todo este intervalo, o valor de p de x é negativo. Esta é uma das formas de resolver o problema. Mas, reparem que nem sequer precisávamos calcular aqui o valor. Bastava ver que menos vezes menos dá mais. e, depois, multiplicado de novo por menos dá menos. E o sinal aqui dá negativo. Vamos ver o que é que acontece agora aqui neste intervalo. Entre menos 2 e 3 meios. Vamos escolher aqui um valor e vamos, talvez, escolher aqui o valor x igual a 0. É, claramente, a situação que dá menos contas. Então, vamos ter que p de 0 vai ser 2 vezes menos 3 vezes menos 4. Então, vai ser o número positivo vezes o número negativo vezes o número negativo. Negativo vezes negativo dá positivo. Claramente que isso vai dar o número positivo. Então, vamos ter qualquer coisa positiva multiplicada por qualquer coisa negativa multiplicada por qualquer coisa negativa. Estes dois acabam por cortar, dá positivo. E positivo vezes positivo, dá positivo. Então, ele aqui vai ser positivo aqui nesta zona. Então, agora vamos ver o que é que acontece aqui nesta zona. Por exemplo, vamos escolher x igual a 2. Então, o que é que vai aqui acontecer? Reparem, vamos ter o p de 2. Vai ser 2 mais 2, que é 4, é positivo. Vai ser o número positivo. Vezes 2 vezes 2, que é 4. Menos 3, dá mais uma vez positivo. E, finalmente, vamos ter 2 menos 4, que é negativo. Então, positivo vezes positivo dá positivo. Vezes negativo dá negativo. Então, ele aqui vai ser negativo. O polinômio vai ser negativo aqui nesta zona. Finalmente, vamos pegar aqui num ponto x maior do que 4. Vamos escolher, por exemplo, x igual a 5. x igual a 5. Para x igual a 5, vamos ter aqui qualquer coisa positiva, claramente. Depois, vezes 2 vezes 5, 10, menos 3, é positivo também. E, finalmente, 5 menos 4, que é positivo. Então, neste caso, isto vai ser positivo. E o polinômio vai ser positivo. E a verdade é que nós não precisávamos, de facto, pensar em pontos concretos. Nós podíamos pensar, em geral, ok? Por exemplo, para x maior do que 4, x mais 2 é o quê? É claramente positivo. Depois, para x maior do que 4, 2x, bem, 2x vai ser maior do que 8. Portanto, menos 3 também vai ser positivo. E, finalmente, x menos 4 vai dar positivo. E cá está. Encontramos os intervalos onde esta função é positiva e negativa. Nós não sabemos bem exatamente como é que é o gráfico desta função, mas, claramente, o gráfico vai ser negativo aqui nesta zona. Depois, vai passar para valores positivos. Vai passar aqui. Depois, vai voltar a ser negativa. E, depois, vai voltar a ser positiva. Não sabemos o quanto é que, exatamente, esta função sobe aqui nesta zona. Para isso, teríamos de calcular os valores de x aqui neste intervalo. Mas sabemos que há de ser qualquer coisa com este aspecto. Espero que tenham gostado deste exemplo. E aí Obrigado.